Os suspeitos de homicídio lá do servidor público foram presos. O crime ocorreu, gente, na noite de segunda-feira. De segunda ali pra terça-feira. O servidor foi morto por engano. Rapaz, vou te falar, viu? 14 tiros lá, não foi? Rapaz, pensei que comprar uma calça por engano, tudo bem, mas... Morrer por engano. O Francisco Filho tem mais detalhes. Quem espalha pra geral é o pai do Lucas Rafael. Espalha, Rafael, vai. O servidor público Francisco Jordão Medeiros, 37 anos de idade, foi morto na noite da última segunda-feira aqui no município de Timon, no estado do Maranhão. Ele estava na sua residência quando foi surpreendido por seis elementos que invadiram a sua casa. Só que o alvo não era o Francisco, e sim o seu enteado, conhecido apenas como Manoel. Os criminosos entraram, no caso invadiram, procuraram o Manoel, não encontraram ele, que de acordo até com a polícia mesmo, tem passagens pelo sistema prisional, por vários crimes, tráfico de drogas principalmente. Os criminosos disseram, olha, Manoel não está aqui, vai tu mesmo, Francisco. E atiraram e acabaram matando o servidor público de apenas 37 anos de idade. Logo após, eles fugiram em um veículo. Os policiais, já atentos, começaram a perseguição. E olha só, conseguiram prender quatro deles e várias armas de fogo. Dois conseguiram fugir, agora cabe à polícia civil também investigar esse caso para saber realmente os motivos da execução do Francisco. Que, claro, foi morto por conta que o Manoel não estava na residência da família, localizado no bairro Parque Piauí 2, aqui no município de Timon, estado do Maranhão. Os testemunhos relataram que se tratava de pelo menos seis indivíduos armados. Com essas informações e com a informação também do veículo no qual eles estavam, as guarnições dirigenciárias se mobilizaram e conseguiram fazer a interceptação desse veículo, a abordagem, conseguindo capturar, prender quatro deles e dois conseguiram fugir. Comandante, quem seria esse enteado dele? Tem participação? Vocês têm conhecimento? É um indivíduo por nome Manoel. Manoel. Ele tem várias passagens, inclusive relacionadas à droga, com posse de droga para consumo, mas também tem passagem por roubo, se não me engano tem passagem por receptação e poste ilegal de arma.